Música Para muitos estudantes, o vestibular da UFR é a porta de entrada para o ensino superior. O perfil dos mais de 5 mil aprovados no processo seletivo da universidade é variado. E para alguns deles, ver o nome na lista de calouros não é novidade. William, aprovado para que curso agora? Ciências Sociais. Segunda graduação da universidade? Isso, segunda graduação na universidade. A primeira foi letras na federal também. Eu sou formada em publicidade e propaganda aqui na UFR. E eu sou formada em engenharia mecânica. Muitas são as razões para realizar uma segunda graduação. Independentemente da motivação por trás dessa decisão, a UFR segue de portas abertas para receber aqueles que sonham em ingressar ou, nesse caso específico, retornar à universidade. Para mim foi no meio do curso, assim, trabalhando com isso, eu percebi que não era bem o que eu queria. Eu decidi mudar. É, eu também. No meio do curso, eu resolvi que eu queria ser médica e daí eu resolvi terminar o curso de engenharia, mas aí depois tentei de novo e, ai, nem acredito, passamos. E aí, conta pra gente como que é a sensação de ser mais uma vez caloura da UFR, agora provavelmente na profissão que é o sonho de vocês. É maravilhosa, é tudo de bom. Espero que todo mundo tenha essa oportunidade um dia.